E salve, salve família! Antes do vídeo tá começando, galera, queria que vocês se inscrevessem no canal e estralasse o dedo nesse like, galera, e manos, ativem as notificações, porque sem elas, vocês não recebem meus vídeos todos os dias, a todos os momentos, beleza? Tamo junto, moçada! Se já se inscreveu, ativou a notificação e clicou no like, bora pro vídeo, família, que o bagulho é uma bomba, tiozão! É, rapaz, mais um dia marotão que nasce daquele jeito. Nossa, mano, tá mó nublado o dia hoje, hein, velho? Ó, embaçado, mano, achei que ia tá um solzão pra tirar uma onda hoje, mas, velho, tá meio embaçado os dias ultimamente, né? Nossa, velho, olha essa neblina, mano, que tá, ó, tá meio que uma névoa na floresta hoje, né, cara? Nossa, mano, porra, cê é louco, tiozão. Tá meio tarde já, tá começando a ficar de tarde. Aproveitar, mano, que não começou a chover ainda, fazer um corre maroto, mano, acho que eu vou lá em Surfers Paradise buscar as peças do carro daquele tal de Mike, aquele rapaz que eu encontrei o carro aqui atrás da oficina, mano. E depois eu tenho que buscar o escortão ainda, cara, vou lá fazer esse corre aí e depois eu vou buscar o escortão. Pegar o dojão aqui, já deixei o bichão funcionando e já vou ir nesse corre aí, mano, cê é louco. É, malandrão, vamos que vamos, né, daquele jeito, né, mano? O bagulho é louco, né, velho? É, mano, hoje eu ia meter o louco, tá ligado? Eu não ia, eu não ia, sabe, buscar o escortão não. Eu ia parar hoje pra mexer no carro lá do rapazinho que o Billy pegou, que tava atrás da oficina, né, que eu encontrei ontem aí. Eu ia parar pra mexer no carro desse cara aí, mano, mas o que que eu fiz, né, velho? Eu tinha, eu peguei aquele carro lá, fui, passei na oficina, pedi as peças, só que o cara não tinha as peças por entrega, né, mano? Agora eu vou dar uma passada lá, ver se as peças chegou. Eu espero que as peças tenham chegado, né? Se elas chegaram, vai fortalecer bastante o nosso corre, tá ligado? Porque aí, né, mano, nós vamos já poder mexer no carro. Se elas não chegaram, mano, eu já vou direto de lá pro deserto, vou buscar o escortão, que o escortão já tá pronto, tá adesivado, né, velho? Porque, tipo assim, mano, o Jarba falou pra mim buscar o escorte ontem. E falou que tem uma surpresa quando eu chegar lá, quando eu for ver o escorte, tem uma grande surpresa pra mim. Eu não sei que surpresa é essa que ele tá falando aí, mano, tá ligado? Ele falou que arrumou um patrocinador aí que ele tem uma surpresa, e que a surpresa tá estampada no escorte, né, mano? Não sei, né, velho? O que será que é, mano? Não, velho? Será que... Né, mano? Não sei, cara. Nem sei o que esperar, tá ligado? Ele falou que tem uma surpresa muito louca pra mim. Então, eu nem sei o que esperar quando eu chegar lá e ver o meu escorte. Então, eu vou meter um louco mesmo hoje, tiozão. Vou esquecer essa fita de mexer no carro. Não vou mexer com a oficina hoje, mano. Então, o que eu vou fazer? Vou lá em Suffer's Paradise agora, vou buscar meu... Vou ver se eu acho as peças do Nissan lá. Chegou as peças que eu encomendei do Nissan 240SX lá que eu encomendei. Se tiver as peças lá no jeito, no esquema, o que eu vou fazer, mano? Tendo as peças ou não, né, eu já vou partir de lá pro deserto, né, mano? Lá pra cidadezinha do deserto. Esqueci o nome daquela cidade lá que tem um posto de gasolina. Já passei lá esses tempos atrás aí. Esqueci o nome daquela cidade lá, rapaz. Lá naquela cidade lá que fica a garagem do escorte. Aí, eu vou passar lá, vou pegar meu escortão. Entendeu? Porque o Jarbas quer que eu pegue o escorte pra dar uma pilotada depois que ele foi preparado pra rali, entendeu? Eu não dei uma pilotada nele ainda. E ele também quer que eu dê uma olhada no carro antes de começar o festival, né? O festival já vai começar já. E eu tô aí ainda, nem peguei no escorte ainda depois que ele foi modificado pra rali. E ele deve tá muito bacana, né, velho? Acho que eu vou até ver se eu arrumo aí uma corrida aí, mano, de rali, uma exibição de rali pra eu testar ele, né, velho? Tá difícil de ultrapassar aqui, hein? Rapaz, os caras tão fechando aí daquele jeito, mano. Nossa, rapaz. Deixa eu passar aí, tiozão. Ó, mano. Vai pra lá com esse carro aí, velho. O cara jogou eu pra grama duas vezes, mano. Aquele Mustang Boys ali atrapalhando meus corres aí. Isso é louco, tiozão. Vamos ver se eu pego o escorte. Acho que eu nem vou devolver ele lá hoje. Acho que eu vou pegar o escorte. Vou trazer ele pra casa. Vou ver se eu arrumo uma corridinha aí clandestina pra fazer. Não clandestina, né, mano? Acho que eu vou ver com o Jarbas. Se ele não me arruma uma corrida aí, um ralizinho aí, mano. Oficial mesmo, tá ligado? Só um amistoso com a rapaziada aí. Pra eu testar meu carro, né, velho? Aí eu testo ele. Se ele estiver bom, mano. Já aprovo ele. Tá ligado? Já falo pro engenheiro lá que tá tudo certo. Entendeu? E já posso começar aí a fazer as corridas de rali com o escortão. No esquema, é ou não é? Então vamos que vamos, porção. Força para dar isso. Primeiro tentar resolver essa parada da oficina. Né, mano? Ver se chegou as peças lá. Do Nissan. Se chegou todas as peças do Nissan lá. É sucesso, mano. É só testar o escortão hoje. Entendeu? E amanhã, mano. Tá ligado? Eu perco metade do dia arrumando o Nissan. E a outra metade do dia eu perco aí. Né? Testando o escorte, né, mano? Então acho que vai dar um esquema bom. Acho que eu já vou até deixar essa... Aí eu deixo o meu... Vou deixar o meu dojão mesmo lá na oficina do escorte. Tá ligado? Depois a... E depois quando eu for devolver o escorte lá na oficina dele lá. Na oficina do patrocinador. Eu pego o meu dojão de volta. É ou não é? Esquemão bom, tiozão. Cê é louco. Também tô precisando fazer uma corrida com o dojão também. Tirar um dinheiro. Mas primeiro eu vou resolver o que eu tenho pra resolver. Que é arrumar o carro. E buscar o escorte. Resolver essas duas paradas aí, tiozão. Já tô no esquemão monstro, né, fi? Hã? Cê é louco, fi. Bagulho é louco. Vamos agora chegar ali em Surfers Paradise pra buscar a peça na oficina, mano. Vamos que vamos. Vou acelerar forte o dojão. Cê é louco, tiozão. Nossa senhora, mano. Caramba, cara. Tive que fazer mó corre-monstra aqui na casa do Vartão aqui, mano. Tive que vir... Passei na oficina do Vartão e acabei tendo que vir aqui na goma dele, cara. Porque ele tinha as peças do carro, mas não tinha lá na loja. O correio entregou aqui na casa dele. Eu tive que vir aqui na goma dele buscar, mano. Cê é louco, mano. Mó fita, véi. Ó o bairrão que ele mora, mano. Mó top o bairro dele, véi. Um dia ainda eu vou ter uma oficina assim, né, mano? Oficina não, né, véi? Um dia eu quero ter dinheiro pra morar num bairro desse. Se liga. Olha o tudo desses prédio aqui, tiozão. Tive que parar o dojão aqui mó longe, mano. Cê é louco. Mó corre, ó. Ó a distância que eu tive que parar o dojão, mano. Porque não tinha lugar pra parar o carro lá, né, tiozão? Mas vamos que vamos. Vamos embora, mano. Vamos embora. Bom, mano. Tamo com as peças prontas aí. Pegamos as peças. O bagulho já tá no esquema já, tá ligado? Mano, conseguimos pegar tudo. Tudo que tinha de motor pra pegar a gente conseguiu. Conseguimos pegar as peças da lataria também. Tudo completinho, tudo bonitinho. Agora é o seguinte, cara. O que eu preciso fazer? Agora eu preciso encomendar umas rodas, tá ligado? Porque tudo que era de peça eu já consegui pegar. Então ficou faltando só as rodas que eu precisava encomendar. Mas o que acontece, mano? O Vartão falou que tem um contato aí, tá ligado? De uns caras que vendem umas rodas-chave, mano. Tá ligado? E ele vai arrumar pra mim o contato dos malucos, tá ligado? Aí eu vou ligar pros caras. Mas amanhã eu ligo pros caras pra resolver essa parada das rodas aí. Mas tudo que é de peça eu já consegui, mano, tá ligado? Consegui trazer algumas peças aqui comigo, tá ligado? As peças menores eu consegui trazer comigo. E, mano, as peças maiores aí eu vou ter que pedir pro entregador do Vartão tá levando pra nós lá em casa, tá ligado? Agora o que eu vou fazer, mano? Agora eu vou meter o pé daqui, tá meio trânsito, tá começando a ficar um trânsito, tá começando a querer chover. Mano, tá tensa essa época de chuva, cara. Tá complicado. Tá chovendo demais. Tá começando a ficar trânsito, começando a querer chover. Eu vou partir lá pro deserto, tá ligado? Antes que comece a chover forte, entendeu? E vou pegar o meu escortão lá, mano, pra dar uma testada no danado. E pra ver como é que ele tá, né? Porque o Jarbas falou pra mim aí que o bichão tá na top demais, mano. Ele falou que eu vou me impressionar, mano. Quando eu ver o escortão, tá ligado? E eu, mano, já tô até, velho, tô... Mano, já fico até sem palavras, tá ligado? Só de pensar no carro eu já fico louco, mano. Eu não vejo a hora de ver o carro, tá ligado? Tô ficando louco já, mano. Só de pensar na nave. Já tô ficando doido, mano. Tá ligado? Quando você quer muito uma parada, mano. Aí você fica pensando naquela parada, fica pensando naquela parada. E, mano, eu tô desse jeito com o escortão, cara. Nossa senhora, não para de pensar no carro, mano. Isso aqui é um xodó, né, velho? É um sonho, né, mano? Tá ligado? De você virar corredor e tudo, cara. E agora que eu consegui, mano. Pô, muito bacana mesmo. Então vamos partir pro deserto que o bagulho é uma bomba. Chegar lá, mano. Tá ligado? Tem que ainda arrumar um jeito de guardar esse dojão lá. Tá ligado? Pra pegar o escort, mano. O bagulho é louco. Vamos que vamos. Bom, malandrão. Tamo chegando aqui no deserto, tá ligado? O bagulho tá bem louco mesmo. A chuva deu uma apertada. Aí ela parou um pouquinho. Agora tá só caindo uma garoinha. Tá embaçado, mano. Já dei um toque no meu parceiro no olhão. Tá ligado? Que é o parceiro dono desse posto aqui. E eu vou deixar o carro aqui no posto, tá ligado? Ele falou que vai olhar o carro pra mim e vai guardar depois. Fugiu pra deixar o carro muqueado aqui atrás do posto, mano. Então é aqui que eu vou deixar o meu carro, tá ligado? Ele vai passar a noite aqui no posto do olhão. Ele falou que vai guardar depois bonitinho lá no galpão do posto aqui. Mas por enquanto vou tá deixando o carro aqui, tá ligado? Vou deixar ele guardadinho aqui na marotagem. E eu vou a pé, tá ligado? Lá pra garagem onde tá o escort. Que é aqui pertinho. Então vamos que vamos. Nossa, mano. Vou falar a verdade pra você, hein, mano. O bagulho é uma caminhadinha aqui onde eu tô, hein. Caraca, meu irmão. Mano, muito longe, cara. Mano, não aguento mais andar. Não chega nunca no bagulho, velho. Caramba, mano. Só estradão de terra aqui. Olha, velho. Terrão comendo solto, ó. Nossa, mano. Já tô com o sapato cheio de lama. Chuva caindo na cabeça aqui, velho. E não chega o bagulho ali na frente. Ali que é a sede da patrocinadora, mano. Ali que é a sede da empresa do Jarbas, na verdade, né? Então é ali que o carro tá ficando. Vamos atravessar a rua aqui. Tomar cuidado pra ninguém atropelar nós, né? E aqui é meio roça, só que é perigoso, né, mano? Então vamos atravessar na marotagem daquele jeito, na marotagem. Ó o escortão lá, ó. Já tá até funcionando o bicho, hein. Cê é louco, mano. Não acredito, velho. Meu Deus. Não acredito. Olha como que tá o nosso escort, cara. Não acredito nisso, mano. Olha isso, velho. Os caras de Quebec tão patrocinando a gente, mano. Drift Quebec. Godric, mano. Festival Horizon número 4. Que top, velho. Oz Racing. Xbox One patrocinando a gente. Brembo, Recaro. E, mano, o mais importante. Eu não tô acreditando, mano. Nós vamos ser patrocinado pela própria Ford, velho. Meu Deus. Não acredito nisso, cara. HKS, nós. Mano, olha só que top, velho. Mano, na moral, mano. Não acredito nisso, cara. Olha o tanto de patrocínio top, mano. Stop Tech, mano. Alpine Stars. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, mano. Nosso escortão, velho. Vai virar uma lenda. Vai virar uma lenda nas estradas. Olha o tanto de patrocínio que a gente vai ter, cara. Olha isso, mano. Olha o tanto... Mano, não tô acreditando. Vou ter que dar um rolê, mano. Deixa eu dar um rolê nele logo. Nossa, mano. Na moral, não tô nem acreditando, velho. Tô sendo patrocinado pela Ford, tiozão. Tá pensando o quê, mano? Tá pensando que nós é o quê, filho? Tá pensando que nós é pouca coisa? Rapaz, agora a Ford tá patrocinando nós. Deixa eu dar uma voltinha aqui agora na terra também, né, velho? Pra ver como é que tá o carro na terra, né, mano? Que eu não sei como é que tá o carro de... Opa! Eita, nós. Mano, não sou acostumado com terra, tá ligado? Caraca, meu irmão. Bagulho anda demais na terra, mano. E joga, velho. E tá com uma atração da hora na terra até. Não tá tão ruim assim. Vou dar um retorno aqui. Pera aí. Aê, tem uma estradinha aqui, ó. Vamos virar pra cá. Vamos ver o que tem aqui, né, velho? Tem alguma coisa aqui, eu acho, mano. Tem um rio. Ah, se eu não me engano, tem uma trilha aqui que a rapaziada faz. Tem uns jipeiros que sempre passam aqui, mano. Tá ligado? Bem bacana, mano. Aqui é uma trilha muito louca que a rapaziada faz aqui, ó. E é bem legal, mano. Dá pra treinar um ralisão monstro aqui. Uma galera aqui, mano. Meio estranho, hein? Não, a galera tudo andando, tudo até. Ih, rapaz. Sei não, esses malucos aí. Eu vou dar meia volta, tiozão. Eu, hein? Deus que me livre. Os caras indo três carros, um atrás do outro, no meio do mato ali, mano. Vai que os caras querem fazer algum corre errado ali. Aí eu chego ali e dar B, ó. Você é louco, mano. Esse quartão ficou chave. Vamos ver como é que o bichão anda na água, né, mano? Porque carro de rali tem que andar bem na água também, mano. E o Jarbas mandou a gente fazer todos os testes, né? Nós estamos fazendo todos os testes no carro. Se quebrar é porque não tá prestando. Deu uma batidinha ali, mas nada demais. Nada demais. Nada demais. Foi só uma encostadinha que deu só, mano. Só uma encostadinha. Ó, carro de rali aguenta a pancada, né, mano? Nossa, o bichão ficou monstro. Ficou monstro, mano. Ficou monstro demais. Você é louco, mano. Nossa, parece que tá... Parece que tá com o dobro de força que tava quando... Tá ligado? Mano, vamos ver como é que ele tá acelerando, velho. Meu Deus, cara. Não tô nem acreditando, mano. Isso aqui é um sonho pra mim, velho. É um sonho realizado, mano. Tô sendo patrocinado pela Ford, tiozão. Você é louco, mano. O bagulho é muito louco, mano. Eu tenho que contar pro Billy, mano. Nossa, velho. Você é louco, mano. A hora que ele ficar sabendo, ele vai ficar mal feliz, mano, comigo, velho. Vai ficar feliz igual eu tô feliz, mano. Você tá maluco, mano. O bagulho anda muito. Você é louco, tiozão. Tchau, tchau, tchau.